Agora a gente vai fazer o nosso primeiro contato com a Eveline, que hoje ela está no centro da capital e vai falar que a iniciativa aqui é muito bacana e que vai ajudar muita gente a entender os seus próprios direitos, não com essa coisa de Eveline que também tem agasalhada hoje, né? Um ventinho, dá pra ficar bem bem, né? Bom dia, Eveline. Oi, Pará, Mari, bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Tá bem frio aqui no centro, realmente, aqui de Florianópolis, esse ventinho que vocês falaram, ele ajuda a aumentar aquela sensação de frio. Então agora que eu tô aqui fora, eu preciso colocar essa bola pra gente ficar bem protegida, principalmente a gente que tá falando bastante a essa hora da manhã, pra me deixar a garganta bem protegida, né? Mas então, vamos ao nosso primeiro assunto do dia. A Mariana falava de as pessoas entenderem, conhecerem os seus direitos. Hoje, esses direitos que a gente vai falar, é a ter pelo menos aí um arquiteto e ajudar a melhorar a moradia. Você sabe que tem uma lei federal de 2008, ou seja, não é nada nova essa lei, mas ela dá direito, principalmente a famílias de baixa renda, a ter um arquiteto pra ajudar a melhorar a infraestrutura das casas. A gente sabe, principalmente aí na periferia, muitas residências não tem ligação elétrica, às vezes não tem ligação de rede, de esgoto. E a própria infraestrutura das casas dificulta, muitas vezes, a vida dessas famílias. Bom, essa lei dá direito a essas famílias a terem o acesso a um arquiteto de forma gratuita. Agora, aqui em Santa Catarina, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo está fazendo um tirão pra que as pessoas conheçam esse direito. Pra explicar um pouco melhor pra gente como que funciona esse trabalho, eu vou conversar agora com a Daniela Sabenta, né? Presidente do CAU aqui em Santa Catarina, e vai explicar pra gente, bom dia, Daniela, como é que funciona essa ação do CAU aqui. Bom dia. Então, o CAU aqui em Santa Catarina vai fazer um movimento, todo o Estado, pra divulgar pra toda a comunidade, pra comunidade de arquitetos, pra os moradores das áreas de periferia e também pra o poder público, a divulgar a questão da lei da assistência técnica, que traz para as pessoas de baixa renda a possibilidade do acesso à arquitetura. Primeiro, você me dizia que os municípios precisam regulamentar essa lei que é federal. Quem já regulamentou? A Santa Catarina, alguns municípios, como o Joinville, recentemente regulamentou, Florianópolis tem essa lei já regulamentada, só que não adianta só a regulamentação. É importante que a comunidade, a comunidade também, os arquitetos venham junto com a comunidade, que essa lei vire prioridade. Nós precisamos ter o recurso pra que essa lei seja efetivada. Então, o movimento do CAU Santa Catarina e também do CAU nacional é trazer esse diálogo, trazer esse debate. pra comunidade, pra que isso vire prioridade, que a gente possa ter recursos e poder disponibilizar o serviço da arquitetura e também da engenharia pra essa população que hoje não tem acesso ao arquiteto. Esse é o primeiro passo, né? Mas, digamos, depois que vocês conseguirem passar por isso, de que forma que o arquiteto pode ajudar a comunidade, ajudar a melhorar essas moradias na prática? A partir do momento que a prefeitura regulamenta e organiza os recursos pra essa lei, através das entidades de arquitetura e de engenharia, os arquitetos podem se cadastrar e ficar, então, à disposição da comunidade. Mas quem organiza todo esse movimento é a prefeitura, fazendo o cadastro dessas famílias, que tem uma característica específica, e aí, em parceria, comunidade, entidades de arquitetura, e poder, então, se oferece o serviço. Ela, obrigada pelas informações aqui no Bom Dia Santa Catarina. Tem uma iniciativa que pode ser super bacana, mas que precisa iniciar pelos municípios e organizar, conhecer a lei. E é essa aqui a iniciativa do CAU de Santa Catarina. Bacana, né? Bacana que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de profissional. Quem sabe os municípios não se interessam, não fazem a sua parte de fazer a regulamentação e destinar recursos pra isso, né? Pará, Mariana. O programa vai iniciativa, vai colocar em prática, ele vai ver outros detalhes, outros detalhes, outros detalhes. E bom pra quem, então, poderia ter acesso ali no Bom Dia Santa Catarina. O programa vai ter esse tipo de profissional.